Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais O meu amor O meu amor Antigamente quando eu passava Você me roubava Com falso orgulho em você Menina 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 Esqueçava a idade Limpe a maquiagem Olhe-se no espelho E se veja de verdade Dá-lhe demais Pois lá se vai a mocidade Menina 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 Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais Menina O meu amor Menina Menina Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais Dá-lhe demais O meu amor divulgaste Meu amor Menina antiga Antigamente quando eu passava, você me roubava, com um falso orgulho em você, menina, menina, menina. Esqueça a maidade, limpe a maquiagem, olhe-se no espelho e se veja de verdade. Dá um tempo, pois lá se vai a mocidade, menina, 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 tarde demais, tarde demais, tarde demais.